Na, 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 na Alguém já me falou que eu tenho que mudar Que você não me merece Mas o que faz esse meu coração é teimoso e não te esquece Eu vivo te buscando aqui nessa cidade Todo mundo sabe que eu amo você Eu saio por aí nas noites, nas baladas Faço tudo e nada me faz esquecer As luzes da cidade faz lembrar do brilho Dos teus olhos, o teu rosto, o teu sorriso De nada faz com que eu te esqueça Depois do amor, um beijo, um carinho, um papo inteligente Ficar contigo é um barato Ficou na minha cabeça A paixão nasceu no coração Prende a gente Não consigo te esquecer Não dá, é amor Pra sempre Pra sempre Na, 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 na Na, 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 na Yeah, yeah Eu vivo te buscando aqui nessa cidade Todo mundo sabe Todo mundo sabe que eu amo você Eu saio por aí nas noites, nas baladas Faço tudo e nada Faço tudo e nada me faz esquecer A paixão nasceu no coração Prende a gente Sentir ou não Não consigo te esquecer Não dá, é amor Pra sempre Na, 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 na Na, 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 na Pra sempre